Estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde para todos e para todas. Muito bem-vindos à nossa segunda conversa da série Banco de Desenvolvimento e seu papel na América Latina e no Brasil. Esta série tem como objetivo refletir sobre quais são as contribuições do Banco de Desenvolvimento na transição para o mundo mais sustentável, quais são os desafios e quais são as limitações, e sobretudo, quais são as perspectivas do futuro. Hoje temos como convidado o chefe do Departamento do Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, o Navio Kadri, que vai compartilhar conosco e vamos conversar sobre se é possível falar hoje de investimentos sustentáveis no BNDES. O Navio, queria agradecer muito, muito, por ter aceitado o nosso convite. o Navio é chefe do departamento, como eu já falei, do BNDES, ele ocupou vários cargos no BNDES, ele está no BNDES de 2008, já passou pela área financeira, para a estrutura social, assessoria da diretoria do banco, etc. Ele é mestre na administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e também graduado na administração pela mesma instituição. é um prazer estar aqui com o Navio, conheço o Navio de outros trabalhos e de outras articulações também com o banco, uns anos atrás. Então, é muito, muito prazer estar aqui. Eu queria avisar todo mundo que temos tradução para a inglês, se alguém precisar, agradecer nossos tradutores, que estão aqui conosco. Nossa dinâmica será assim, o representante do banco tem 30 minutos, e depois teremos 30 minutos para comentários e perguntas. Queria lembrar que as perguntas são feitas aqui, neste quadrinho que eu queianei. Nós recolhemos as perguntas e passamos para o nosso debatedor que está hoje conosco. Muito obrigada e, de novo, Navio, muito prazer de estar aqui com você hoje. Maria Helena, assim, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer ter recebido um e-mail, porque fazia tantos anos que a gente não se encontrava. E quando surgiu o seu e-mail, lembra? Claro que eu lembro. Excelentes oportunidades de construção conjunta que foram feitas que me deixam bastante orgulhoso também, de ter podido construir coisas junto. E sobre o tema, né? Sobre o papel dos bancos de desenvolvimento numa agenda relacionada à sustentabilidade, mudanças climáticas. E essa é uma oportunidade importante, até não só para fazer uma reflexão sobre os desafios que existem hoje, mas eu acho que também para dividir um pouco, né? O BNDES, ele é o banco do desenvolvimento do Estado brasileiro. Ele foi criado com o propósito de auxiliar o Brasil a encontrar soluções e formas de acelerar o seu processo de desenvolvimento. E olha, veja bem, a época que o banco foi criado, ainda se falava muito de crescimento, não só de desenvolvimento. O banco já tem mais de 60 anos. E mesmo na sua criação, o governo, na época, escolheu colocar a palavra desenvolvimento no nome do banco. O Banco de Desenvolvimento Econômico, na época. E a evolução do termo e da posição do banco no assunto é até bastante interessante, porque o banco foi criado como Banco de Desenvolvimento Econômico. E ali em 82, no comecinho da década de 80, o banco, ele mudou de nome. O nome dele passou a ser Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, por isso que virou o BNDES. Deixou de ser o BNDES e virou o BNDES. E a gente tem uma história que nem todo mundo conhece. Acho que, por conta... Hoje em dia, é tudo tão rápido, né? A gente está aqui nas redes sociais, é tudo tão... Coisa do tweet, dos 100 caracteres, do stories que logo muda e uma coisa se sobrepõe à outra. E é importante lembrar que o banco, ele criou a primeira unidade de meio ambiente, que é a que hoje eu sei, o chefio, em 89. Em 1989. Foi uma das primeiras instituições financeiras brasileiras a criar uma unidade de meio ambiente. Enquanto nenhuma outra instituição financeira tinha essa unidade, ali em 89 o banco criou essa unidade, que é o departamento que hoje eu estou ali. Então, a gente tem mais de 30 anos de existência. Claro que, com vários modelos institucionais, era primeiro uma pequena unidade, se tornou área, depois virou departamento, depois eram dois departamentos. Agora, assim... Mas, independente dessa construção institucional, é uma unidade que tem história. Que foi... Tenho pessoas que trabalham comigo, meus gerentes, são gerentes há mais de 10 anos na posição. Tem funcionários que trabalham comigo que trabalham no departamento há mais de 15, 20 anos. Então, que conhecem profundamente as dificuldades, as oportunidades, as possibilidades de trabalho do banco nesse setor. Então, a gente até... E aí, por que 89? E até é interessante falar um pouco disso. Porque em 92, quando teve a Rio 92, o banco teve um papel bastante importante no Rio 92. Então, dividindo com quem está nos assistindo agora, a Rio 92 foi a grande conferência mundial que coloca no centro das discussões globais, claro que depois da conferência de Estocolmo, que a grande referência é a conferência de Estocolmo, mas logo na sequência tem como uma grande referência também a Rio 92, que traz para dentro do debate não só as questões ambientais, mas também as questões humanas, sociais envolvidas com o ambiental. É dali que surge, na Rio 92, a COP, por exemplo, que a gente está agora, a véspera de entrar a COP26. Foi ali que se desenha o primeiro acordo vinculado a questões climáticas, que depois quem faz parte daquele acordo, por isso que é COP, Conferência das Partes, quem faz parte daquele acordo se reúne frequentemente para avançar dentro das melhorias, dentro daquele acordo feito. É dali que sai a Convenção de Biodiversidade, na Rio 92. Então, o banco, ele já antevendo esse processo todo, em 89 ele cria essa unidade para poder ter essa participação, e ali em 92 a gente participa também da criação da Unepfai, que é o órgão da ONU, que trata de sustentabilidade nas instituições financeiras. O banco é uma instituição fundadora da Unepfai. E para para ver hoje, tantos anos depois, se você pega na lista de entidades que fazem parte da Unepfai, são mais de 200, olha que coisa interessante. De bancos nacionais de desenvolvimento, você tem hoje, depois desses tantos anos, você só tem cinco bancos que fazem parte. É muito pouco. se você parar para pensar e em pensar que o BNDES estava lá na fundação, como que isso é interessante, a gente trazer essa reflexão. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. O banco, eu acho que eu posso dizer que a gente teria duas grandes vertentes de como a gente conversar sobre esse assunto. A primeira delas é do ponto de vista institucional, ou seja, quais são as práticas de gestão, o que é feito pelo BNDES no momento em que ele, como instituição bancária, atua. E tem também a outra parte, que é a parte vinculada à mobilização de recursos, barra inovação em instrumentos financeiros. Então, eu dividiria nesses dois grandes bancos. E aí, dividindo nesses dois grandes blocos, eu vou começar pela parte da mobilização de recursos e de instrumentos financeiros. A gente tem uma tradição e aí vem muito do papel do banco de desenvolvimento. Qual o papel de um banco de desenvolvimento? Independente da temática. Se é climática, se é ambiental, se é social, qual o papel? Primeiro que um banco de desenvolvimento nacional ele é um instrumento das políticas públicas do Estado brasileiro, no caso do Estado brasileiro. Ele é um instrumento como um braço financeiro das políticas públicas do Estado brasileiro. Mas quais políticas públicas? Não é qualquer política pública. Porque até aí tem a política pública de habitação, que a Caixa Econômica está ali para que atende as pessoas na ponta com a parte de habitação. No caso do BNDES, são políticas públicas que têm um olhar para o longo prazo, que olham para o desenvolvimento estrutural da nação. E aí a gente passa por N questões que estão vinculadas, inclusive, a ser um fator que possa acelerar o atingimento dessas metas. Então, se você tem uma política pública vinculada à conservação florestal, como então ser um fator de aceleração dessas metas de conservação florestal? Como que você pode ser um braço para sinalizar para o mercado quais são as prioridades de governo na área econômica, por exemplo? Porque quando você vai lá definir os principais eixos, as linhas prioritárias, as linhas ou os programas que estão sendo criados, você está sinalizando qual é a visão daquele governo naquele momento para o desenvolvimento do país. Então, e isso se reflete muito dentro da agenda de sustentabilidade. Porque, no fim, a gente tem que olhar a agenda de sustentabilidade sempre por dois blocos, dois blocos, de forma muito, muito, assim, esquemática e muito didática. Por um lado, é como que o agente econômico, ele, na sua atividade, ele está usando os recursos naturais. Então, como que eu estou usando os meus recursos naturais? Será que eu estou usando de forma excessiva, não muito organizada? Será que eu estou tirando mais do que eu devia sem respeitar a taxa de reposição? Por exemplo, na hora que você vai captar água, na hora que você vai eventualmente fazer um manejo sustentável de uma floresta, será que está tirando mais do que devia? Será que eu estou interferindo na biodiversidade? Então, toda uma parte relacionada a como você utiliza recursos escassos ou recursos que são da coletividade. Esse é um primeiro ponto. Por outro lado, tem a outra visão, que é como eu, agente econômico, estou interferindo nesse lugar que eu estou desenvolvendo minhas atividades. Será que o que eu estou fazendo está gerando externalidade positiva ou externalidade negativa? Ou, quando eu junto a positiva com a negativa, isso está dando o quê? Está dando mais positivo, mais negativo? Ou está dando igual? Então, como que é o olhar para a forma como eu estou trabalhando naquele lugar? tanto do ponto de vista social quanto ambiental. E isso se traduz tanto para a agenda ambiental lá do senso, quanto, por exemplo, para a agenda climática, que é algo que hoje está muito em vogue. O conceito é o mesmo. Será que eu, empresa, ou eu, agente econômico, estou olhando para fora e estou poluindo mais, emitindo mais? O que eu posso fazer para mitigar? por um lado. E, por outro, a relação com a natureza é como a natureza está influenciando no meu negócio. Então, assim, esse desenho esquemático ajuda a entender um pouco como que o banco entra, então, nessa história. Por que eu estou falando tudo isso? Como que um banco de desenvolvimento, então, entra nessa história. então, quando o BNDES vai atuar na sua relação com as políticas públicas vinculadas à agenda ambiental, o que tem guiado muito da atuação do banco é a vinculação com os grandes compromissos nacionais em relação à agenda. Então, quais são os grandes compromissos nacionais e internacionais relacionados à agenda? Então, foi isso que ali na década de 2000 e começo de 2000, antes de 2010, leva o banco a ser escolhido para ser o gestor de dois grandes fundos, por exemplo, como o Fundo Amazônia, em 2008, 2009, e, assim, às vezes a gente pensa que as coisas acontecem muito rápido, nada, não, mas a construção do Fundo Amazônia foi uma construção que levou mais de dois anos para ser feita, com muitas negociações internacionais, muita negociação nacional para poder ser estruturada. A mesma coisa do Fundo Clima, o Fundo Nacional de Mudanças do Clima, que foi criado em 2010 com a Política Nacional de Mudanças do Clima, com a lei que foi criada. E, por acaso, a gente também é o gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios da lei relacionada à biodiversidade, mas, nesse caso, a gente não foi designado por lei, a gente acabou sendo, a gente participou de um processo concorrencial e o banco acabou sendo o escolhido. Então, a gente acabou se diferenciando, Marilene, ao longo desses anos como sendo uma instituição, e aí, por ser também uma instituição de desenvolvimento, o que eu tinha comentado? Tem a visão do longo prazo, mas tem um outro fator. Acaba sendo um hub, os bancos de desenvolvimento acabam sendo um hub entre o mundo privado e o mundo das políticas públicas. Um banco comercial convencional, ele pode até ser um banco que só vai olhar para o longo prazo, tudo bem, isso até poderia ter, mas ele não é o hub entre as políticas públicas, os agentes públicos e os agentes privados. E um banco de desenvolvimento, seja ele nacional, seja ele regional, ele faz esse link. E aí, tudo isso casa com o que eu comentei agora há pouco, falando das políticas nacionais vinculadas à agenda. Então, nisso, o banco vai se consolidando e guardando essa memória institucional dessas políticas públicas, dessa atuação como agente financeiro, de gestão, por exemplo, de recursos, como esses fundos que eu comentei agora, mas a gente acaba também tendo oportunidade de se diferenciar em relação a soluções inovadoras para o mercado. E isso é um ativo do Estado brasileiro, sabe? Eu acho que a gente tem que, assim, nós como brasileiros, a gente tem que se orgulhar, por exemplo, foi um banco público que lançou o primeiro Green Bonds da economia brasileira. O que é um Green Bond? É você fazer uma captação internacional vinculando o uso daquele recurso a projetos sustentáveis. E, nesse caso, projetos vinculados a redução de emissões. E, quando esse instrumento de captação internacional começou a ser usado, qualquer instituição financeira poderia fazer isso. Mas quem fez isso primeiro no Brasil acabou sendo o BNDES, abrindo espaço para que outras instituições, inclusive instituições privadas, fizessem. A gente também fez isso com a letra financeira verde, que foi o que a gente fez o ano passado. É exatamente a mesma lógica, só que para o mercado nacional. Todo mundo poderia já ter feito isso. Mas foi um banco público com essa visão de longo prazo que lançou esse instrumento no mercado. Então, isso, do ponto de vista de captação. Então, do ponto de vista de captação, a gente tem tentado buscar essas soluções que trazem recursos de mais baixo custo para ajudar a financiar essas ações de desenvolvimento tanto voltado para a economia verde quanto para a parte do desenvolvimento social. Isso eu estou falando das captações. E nisso entra, por exemplo, o banco ser credenciado no Green Climate Fund. Hoje o Brasil só tem três instituições que podem captar recursos no Green Climate Fund. o BNDES, o Fumbil e a Caixa. A Caixa ainda não assinou o Master Agreement. A gente já assinou o Master Agreement com eles, por exemplo. Então, hoje, quem já consegue apresentar propostas de financiamento acaba sendo o Fumbil e o BNDES. Estaria aberto, inclusive, para outras instituições. Mas a gente está ali. E nisso vai captação com NBB, captação com FIDA. Isso, o banco, ele acaba, esse histórico nosso acaba sendo uma credencial muito forte na hora de acessar esses recursos em prol de utilização aqui dentro. Mas aí tem um outro ponto que eu acho que é o que vem no coração do que é a atuação bancária. Quando o BNDES ele dá o seu crédito, faz o seu crédito aos financiamentos econômicos em si, ele pode, dentre outras formas, estimular o uso de recursos ou o estímulo desses setores por dois caminhos. Um, eu sempre falo de dois, ou é dois ou é três, mas nesse caso são dois também. Um é você ter ali a sua matriz inteira de financiamento ligada a condições financeiras mais favoráveis para setores que têm externalidades positivas maiores e foi o que a gente fez. Então, se você pega hoje a nossa matriz de financiamento, um projeto de energia eólica ou de energia solar tem uma condição de financiamento muito melhor, com juros muito mais baixos, do que, por exemplo, se você pegar um projeto de linha de distribuição, de linha de transmissão, ou um projeto de distribuição de energia, ou eventualmente um projeto de hidrelétrica. Essas tecnologias, que são as tecnologias mais de ponta, que apontam para mais reduções de emissões, têm condições financeiras mais baixas, melhores, quero dizer. Isso vale também para a parte de mobilidade urbana. Então, você vai fazer metrô, você tem uma condição financeira muito melhor do que você fazer uma rodovia. O banco não vai deixar de financiar uma rodovia, mas a condição financeira melhor é para o metrô, para estimular que tenha mais metrô. Então, tem esse primeiro bloco e a gente fez esse trabalho. A gente tenta sempre, quando vai criar uma linha nova, um programa novo que é vinculado à agenda ambiental, à agenda de sustentabilidade, ter as condições financeiras mais favoráveis possíveis dentro da instituição. Só que a gente começou a trabalhar com outro modelo, que é um modelo bem interessante, que atualmente ganhou um pouco mais de destaque, mas é que a gente ainda não teve tempo de pesquisar direito, então eu não posso falar isso em todas as letras, mas assim, eu tenho a impressão de que o banco também foi um dos primeiros bancos a fazer linked low. O que é linked low? A gente fala para falar essas coisas em inglês, mas eu tenho que dar as coisas mas o que é o linked low? É você ter um financiamento em que você atrela metas para o seu cliente que se ele atingir aquelas metas, ele consegue ter algum ganho em relação ao seu financiamento. Então, ou ele tem uma redução da taxa de juros, ou ele ganha mais garantia, ou ele ganha no prazo, ou seja, você conseguiu atingir a meta, você vai ter uma recompensa em relação a isso. E nisso, a gente, ali em 2012, 2011, com a Copa, a gente fez um primeiro programa quando a gente financiou a construção dos hotéis. Aqueles hotéis que tinham a certificação do Procel de eficiência energética e apresentassem essa certificação num nível mais alto, eles ganhavam ao longo do financiamento uma redução da taxa de juros. Para estimular que o... Porque isso não é obrigatório. Ninguém precisa ter a certificação. Mas se você ganhar a certificação, se você tiver no topo da certificação, você vai ter uma vantagem econômica em relação ao financiamento. Isso que é o chamado do link-el-long. Mas a gente teve um hiato, um tempão sem fazer isso, mas sempre com a vontade de fazer, mas de forma mais abrangente. Quando a gente conseguiu, esse ano, fazer mais um pequeno para ver se estava funcionando bem, vinculado ao RenovaBio, que é a política de redução de emissões e troca de emissões no setor de biocombustíveis. E ali a gente fez uma proposta de programa para quem tivesse metas mais ambiciosas dentro do RenovaBio, além daquelas metas que já estão na lei. Então, já está na lei, tem que fazer. Mas se você tem uma meta mais ambiciosa, você vai ter uma condição financeira melhor. Isso tudo bem, era só para o RenovaBio. O que a gente conseguiu fazer em agosto? Em agosto a gente conseguiu criar uma linha chamada BNDES Crédito ASG. E essa é uma linha muito interessante. A gente fez em parceria com a Cital e em parceria com o governo britânico dentro do Green Finance Program, no UK Pact. Ali a gente já expande o número de setores e ali já ganha uma complexidade maior e muito interessante. Por quê? Num primeiro momento a gente coloca regras para acesso. Para ter acesso obrigatoriamente a empresa ela tem que ter uma política de responsabilidade socioambiental, por exemplo. Ela obrigatoriamente precisa ter uma atuação já comprovada de que ela tem compromissos com a agenda. Num segundo momento a gente tem um cardápio de indicadores que ela pode escolher. Cinco ou seis ela tem que escolher dois. Se ela cumprir ao longo do contrato ela vai ter esse ganho. E isso eu acho que é um papel muito importante. Aí quando você fala de futuro Marilena, assim como você perguntou a visão de futuro eu tenho muito para mim que essa é uma visão de futuro dos bancos de desenvolvimento. De como você alinha não só um programa ou uma linha mas como você consegue alinhar a sua atuação a essa pelo menos proposição de compromissos atitudes ou mesmo ações dos seus clientes que vão abrir margem para ele ter condições diferenciadas. Então por exemplo o que a gente colocou ali nesse cardápio? Se a empresa se comprometer a fazer um inventário de emissões ela ganha uma nota se além do inventário de emissões ela se comprometer a reduzir as suas emissões em x por cento 5, 10 por cento e ela reduzir de fato e isso for medido e verificado ela vai ter um incentivo financeiro de redução de taxa. Aí a gente está olhando para o Brasil por exemplo se a gente a gente tem a base de fornecedores de uma empresa a gente sabe que um dos grandes problemas brasileiros é a desigualdade e não em todos eu acho que a palavra que caracteriza o Brasil é desigualdade e aí não é só desigualdade social é desigualdade regional é desigualdade entre sexos é desigualdade racial é uma das palavras que mais nos caracteriza infelizmente e olhando para isso o que a gente colocou lá também por exemplo olha como olha como esse tipo de mecanismo ele pode ser interessante a gente colocou que aqueles clientes que acionarem essa linha usarem recursos dessa linha e aumentarem a base de fornecedores por exemplo da região norte ou nordeste se é uma empresa que está no sul ou no sudeste e se ela aumentar a sua base de fornecedores do norte ou do nordeste ela também vai ter redução da taxa de juízo para a gente poder levar para outras regiões um pouco mais dessa distribuição do desenvolvimento por meio da integração das cadeias produtivas nacionais então eu estou falando isso porque eu acho que é um dos mecanismos mais interessantes de atuação do ponto de vista de instituição financeira então a gente está trabalhando bastante nisso e aí com isso eu poderia falar ainda várias outras coisas porque no fim a gente está a gente criou um negócio super interessante internamente que a gente chama de frente de soluções ESG o que a gente descobriu a gente descobriu que todo mundo propunha novos produtos ou novas linhas de forma muito segregada e mesmo a gente não conseguiu olhar tudo que estava sendo feito quando a gente parou para juntar e criar um mecanismo interno de governança para conseguir dar visibilidade a gente descobriu que tinha mais de 30 40 soluções vinculadas a agenda social e ambiental sendo desenvolvidas e que não estava totalmente no radar e isso ajudou muito a acelerar um monte de entrega que a gente fez esse ano e no ano passado só de ter essa visibilidade e dar essa prioridade mas aí eu falei lá no comecinho eu falei que tinham duas formas também de olhar essa questão a forma de olhar dos financiamentos da participação e a parte dos desenhos de gestão da forma de você como instituição financeira ter o seu sistema de gestão socioambiental são duas coisas diferentes as pessoas elas confundem eu falo muito disso falei disso até num dia desses numa live às vezes a instituição financeira tem um relatório de efetividade que ela tem várias entregas para a sociedade que são de fato ambientais e sociais boas e são relevantes por exemplo vou dar um exemplo que é até da parte de educação se tem lá que você ajudou a construir x creches ou x vagas de creches 10 mil vagas de creches isso é muito bom só que tem uma outra coisa por trás que se você não tiver um sistema de gestão socioambiental bem estabelecido aquela creche não necessariamente foi feita no lugar adequado às vezes aquela creche foi construída em cima de um lixão mas lá está escrito que você abriu 10 mil vagas de creches mas será que foi feito da melhor forma possível será que a forma como ela foi implementada o projeto foi implementado ele de fato gerou ganhos no entorno ou não será que ele respeita essa é uma questão importante para as instituições financeiras é algo que no caso brasileiro e aí assim também mais uma vez o banco ele tem um papel bastante relevante na economia e ele acaba sendo a primeira talvez a primeira visão em relação a alguns projetos econômicos a BNDES mas a gente tem institucionalmente se esforçado muito para estar acompanhando tendo práticas que asseguram que a gente tem um sistema de gestão socioambiental adequado e isso acaba sendo essa construção histórica comentei com vocês então a gente teve a nossa primeira política ambiental ainda na década de 90 é aqui todo mundo fala da classificação ABC dos projetos que é do risco socioambiental de projetos BNDES foi a primeira instituição financeira brasileira a adotar esse tipo de critério para classificar os seus projetos pode ter críticas mas a gente fez a gente tem a percepção de que a gente consegue identificar o que precisa ser feito e fazer os avanços então isso vai acontecendo às vezes não tão rápido quanto a gente gostaria mas a gente tem conseguido avançar de forma muito consistente e sempre agregando então vamos lá a gente criou uma política de responsabilidade socioambiental em 2010 antes mesmo de existir a resolução do BACEN que é só de 2014 então quando o Banco Central cria a resolução que é a 4.327 em 2014 o banco já tinha uma política socioambiental de 2010 que inclusive serviu como inspiração para o BACEN de 2014 para cá saíram as novas resoluções agora por exemplo o BACEN agora ele inclui a questão climática na PRSA na política de responsabilidade socioambiental quando a gente fez a revisão da nossa PRSA em 2019 já em 2019 foi até um processo bem bacana porque a gente fez uma escuta aberta na época foi pelo nosso site mas foi uma escuta aberta a gente incorporou muitas sugestões que vieram e naquela época a gente já incorporou as questões climáticas então a nossa política de responsabilidade socioambiental se você ler ela hoje a gente já tem lá dentro pelo menos uns quatro ou cinco itens dela a preocupação com relação às questões climáticas que hoje passaram a ser obrigatórias depois dessa nova resolução do BACEN agora de 2021 a gente criou uma resolução específica para tratar por exemplo de projetos que o banco financiava no exterior a gente não tinha uma política específica por exemplo para uma política ambiental específica para projetos no exterior foi criada uma política específica para investimentos na área de mercado de capitais isso foi criado em 2018 então assim é um processo de melhorias contínuas a gente em 2016 parou de receber propostas por exemplo de empresas que gerem energia térmica carvão por exemplo coisa que hoje você vê muito banco se comprometendo a fazer isso em 2030 hoje os compromissos dos bancos é fazer o que o BNDES fez em 2016 é fazer em 2030 então assim a gente tem tentado avançar e a gente tem conseguido de fato em dar mais robustez para as nossas políticas internas socioambientais tanto corporativas quanto operacionais tem muito para fazer tem como em qualquer instituição mas a gente tem conseguido e aí é até algo que a gente a gente trata assim de forma bastante tranquila internamente por exemplo quando a gente a gente é supervisionado pelo Banco Central com todas as outras instituições financeiras inclusive nesse aspecto em eventos extremos como os que a gente viu como Brumadinho Mariano o Banco Central fez uma auditoria nas instituições financeiras para saber se as políticas de responsabilidade socioambiental funcionaram bem na época para essas em relação ao que aconteceu e a gente teve uma avaliação muito positiva em relação a todos os mecanismos e todas as ações que a gente tomou no momento de uma questão real concreta todos os instrumentos que nós tínhamos funcionaram muito bem e resguardaram todo mundo resguardamos tanto a comunidade que eventualmente tinha ali algum tipo de atuação no banco quanto o banco como instituição financeira em termos de risco quanto o banco como investidor com participação na própria empresa então no fim a gente percebeu na prática uma situação concreta e bastante extrema de que o que a gente tinha de arcabouço interno de regulamento foi capaz de dar resposta mais ágil e também com as salvaguardas necessárias para algo que era muito crítico muito crítico para todo mundo então acho que é bom também passar esse ponto e claro de novo essa é uma agenda de melhoria contínua sempre a gente tem visto melhorias acontecendo inclusive internas a gente tem tem feito algumas revisões que para a gente pelo menos do ponto de vista técnico operacional tem apontado para porque são os padrões que são utilizados não só no exterior mas por outras instituições no Brasil e a expectativa que a gente tem é continuar avançando então assim a gente tem um tem um trabalho aí não só que está sendo desempenho feito hoje mas a gente está com uma expectativa grande de conseguir fazer boas entregas também ao longo do ano que vem que ajuda ali é o que eu acabei de comentar a gente tem uma equipe bastante comprometida e com muito conhecimento técnico de muitos anos em relação à agenda então a gente sempre consegue ser capaz de trazer soluções para questões complexas num prazo até bastante razoável bem curto dado esse acúmulo então estamos aí vendo todas as movimentações novas estamos atentos às questões do mercado de carbono involuntário eventualmente regulado se pós a regulamentação do artigo 6º do acordo de Paris estamos atentos a todas as questões vinculadas à preservação dos biomas não só a Amazônia mas também Cerrado Catinga Mata Atlântica então tem aí um muito desafio porque no fim das contas os desafios do BNDES são do mesmo tamanho dos desafios do Brasil e a gente sabe que os desafios brasileiros não são pequenos então a gente está aí para poder ser o braço para ajudar a superar esses desafios e gerar as oportunidades que a gente precisa para um desenvolvimento mais inclusivo e menos degradante em termos de seja de natureza ou mesmo social olha pensei que eu fosse falar rapidinho mas no fim das contas passou mais de meia hora navio acho que foi ótimo a gente vai aproveitar esses 20 minutos que a gente tem que ainda podemos contar com você eu queria fazer nos primeiros comentários dois ou três questões não muito rápidas e depois eu vou pegar aqui as perguntas que já são bastantes você apresentou um quadro muito optimista não ou seja dos avanços do banco e todas as últimas políticas do banco que nos faz pensar que teve um avanço grande na verdade você apresenta o banco como um dos pioneiros no país sobre todo os pioneiros nas políticas ambientais e as políticas de salvaguardas e etc eu queria perguntar duas coisas uma essa discussão de sustentabilidade meio ambiente clima ela tem centralidade no banco ou seja ela permeia todas as áreas do banco que acho que isso é uma questão fundamental não é seja o banco comprometido efetivamente com essa questão de sustentabilidade de mudança e de transição e efetivamente todas as políticas e não seja única exclusivamente uma área estancada que pensa absolutamente isso isso porque tem curiosidade mesmo quando às vezes escutamos outras quando às vezes escutamos outras falas não escutamos tanta centralidade em isso que é tão importante não é eu queria um pouco isso te escutar e outro que eu queria e aí vou pegando já outras questões aqui também é você faz uma avaliação de avanço não é de bastante avanço nas políticas como vocês dialogam digamos com outras partes que estão fora será que eu queria ver isso ou seja com os atingidos que a gente não deixa de pensar obviamente com as pessoas que são às vezes afetadas por algum projeto e etc quanto avançou esse processo não é acho que que avançou bastante o processo de transparência avançou bastante o vendês de transparência avançou bastante e acho que é um processo muito importante muito importante essa informação e aquela e aquela e aquela política mas quanto avançou o processo também de discussão com as comunidades e que é uma das grandes preocupações não é e aí eu vou pegar bom podia ser isso e aí eu pego os outros aqui de forma rápida assim até é bem importante é bem interessante a pergunta porque ela ela traz ela traz a tona uma discussão que é a seguinte hoje a gente tem uma a gente tem dentro do banco a centralidade da questão ambiental e de sustentabilidade ela acaba sendo refletida na carteira do banco se você pegar hoje então você pega qual é a carteira hoje do BNDES na parte de crédito vinculada à economia verde usando as taxonomias convencionais a gente até a gente até é bem conservador porque a gente até tira algumas coisas de dentro do indicador de economia verde que alguns lugares consideram a gente a gente não coloca porque mesmo assim hoje e esse é um número que a gente nunca divulgou olha que engraçado assim a gente sempre divulgava o desembolso e aí o ano de 2019 pra cá mais ou menos porque o que acontece eu atuo no departamento de 2019 pra cá mas eu atuo nessa agenda do banco há 10 anos desde maio de 2012 mas como chefe do departamento eu estou há quase 3 anos e uma das coisas que a gente não apresentava era isso a carteira afinal no olhar da carteira não no olhar do desembolso como que é a distribuição hoje no olhar da carteira que é os projetos de longo prazo 40% são vinculadas à economia verde só a economia verde se a gente pega a parte de desenvolvimento social que você coloca pra dentro além da economia verde a parte social isso salta pra mais de 50% do que é hoje isso sem contar que a gente por que eu te falo que a gente é conservador por exemplo quando você pega uma linha de transmissão que é exclusivamente vinculada a uma energia renovável geralmente essa linha de transmissão ela entra no indicador de economia verde a gente não vai nesse nível porque isso a gente não conseguiria puxar do nosso sistema mas olha pra você ver o quanto que a gente colocou de linha de transmissão pra essas eólicas que não tá dentro então não quer dizer que necessariamente aqueles outros 40 ou 60 50% não estejam dentro então assim a gente sempre teve a gente quando eu digo os funcionários a gente sempre teve uma preocupação e claro impulsionado por administrações ou algumas mais preocupadas outras menos em dar esse frame de condições financeiras mais arrojadas pra esses setores que tem externalidades mais positivas e isso acabou compondo a carteira isso é um ponto agora existe de fato uma percepção que ela precisa ser e não é só no banco acaba sendo até em alguns setores externos que é mal compreendido que eventualmente as questões ambientais e sociais elas poderiam ser um custo adicional não olha pra questão como algo inerente ao bom funcionamento ou a sustentabilidade do projeto em si então um projeto robusto do ponto de vista econômico ele necessariamente tem que levar em consideração as questões ambientais e sociais porque mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar custo e aquilo se não for bem tratado se não for bem resolvido aquilo vai virar custo e eventualmente vai virar algum problema no fluxo de recebimento da própria empresa então isso é um processo que de novo ele é um processo que acaba sendo de construção interna hoje hoje eu posso te dizer com todas as letras que assim por mais por mais talvez estranho que possa parecer nada do contexto nada as questões que possam ser mais mais complicadas em relação a agenda que possam parecer que não a gente hoje conseguiu hoje que eu digo assim a gente tem hoje as ações de sustentabilidade do banco no nível dos projetos estratégicos então se você pega isso está disponível na página do banco na internet está entregue para a CGU para todo mundo o banco ele tem cinco projetos quatro projetos estratégicos o que significa que foi projeto estratégico são projetos que são acompanhados pela diretoria e pelo conselho de administração que olham para melhorias institucionais desses quatro um deles é da melhoria da gestão socioambiental e que a gente conseguiu ali rever a nossa lista de exclusão que já está pública que a gente conseguiu rever a nossa governança que a gente conseguiu rever a nossa política de operacional de crédito socioambiental então assim coisas que a gente estava maturando há muito tempo e que precisava ter uma força institucional para acontecer muitas delas aconteceram esse ano a gente pela primeira vez isso que você falou da centralidade olha para você ter uma noção pela primeira vez a gente conseguiu colocar de pé um curso interno sobre questões socioambientais e sabe qual foi o percentual de participação mais de 90% de todo o corpo funcional mas foi pela primeira vez com o conteúdo todo produzido por nós disponibilizados para casa que no prazo de um mês e meio 90% de todo o corpo funcional fez então eu falo eu dou essa visão mais otimista porque não daria para ser diferente porque eu estaria mentindo se fosse o contrário e assim a gente é muito próximo você sabe disso eu não conseguiria passar isso se não fosse o que eu sinto como verdade já que eu acompanho o tema há muito tempo então a gente está conseguindo de fato conseguir fazer entregas como eu comentei imagina em 2019 novembro de 2019 a gente aprovou a revisão nessa política de responsabilidade social incorporando participação social de forma ativa incorporando as questões climáticas já em 2019 a gente está conseguindo fazer avanços que estão se somando e é bastante importante porque no fim quem ganha é o Brasil não é o banco quem acaba ganhando é o Brasil porque a gente consegue fazer isso de forma mais organizada e mais central para o país já que a gente aponta como eu falei lá qual o papel dos bancos de desenvolvimento um é apontar para os setores privados também quais são as prioridades eu acho que isso tem 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 acontecido a gente talvez não divulgue tanto ou não divulgue da forma mais adequada a gente ainda a gente é um pouco jabuti sabe a gente aparece porque a gente coloca a cabeça para dentro e aí às vezes até com receio porque a gente também já foi tão criticado às vezes a gente fica com receio de aparecer muito e na hora que aparece você vai lá e vamos fazer o importante é fazer é entregar é mudar então a gente tem um pouco esse perfil também obrigada isso é uma porque eu acho que não sei se vocês acham que gás é fonte alternativa ou não sei como é isso tem muitas perguntas sobre isso sim então esse é um ponto esse é um ponto bom também porque enfim qual a nossa política já comentei a gente deixou de apoiar por exemplo a geração de energia por meio de fontes térmicas a carvão lá de 2016 formalizamos agora a gente avançou um pouco na questão de óleo também e na questão do gás natural a gente vê como sim um combustível ponte como ponte ele é um subproduto da extração do petróleo hoje na prática hoje no Brasil o gás natural ele é um subproduto da extração do petróleo que a princípio seria queimado em alto mar e ia queimar quando ele é introduzido na matriz ele hoje acaba substituindo duas grandes fontes de energia e é fato hoje ele quando é introduzido na matriz ele substitui duas fontes de energia uma que é a gasolina ou o diesel mesmo no no transporte de veículos e o outro é na geração térmica que a grande a grande questão da geração térmica brasileira quais são as fontes ou é o carvão ou é o óleo ou é a biomassa que muitas vezes vem de floresta e que convenhamos existe um uma uma questão que até que ponto que não vai avançar em florestas nativas substituição de áreas que poderiam estar com floresta nativa e estão sendo substituídas para geração de então assim é uma é uma discussão presente então o que o banco ele tem estimulado e e e tentado compreender é como que e também apoiado como que o gás natural como um subproduto aí da da produção de petróleo ele pode ser o combustível ponte nesses setores que ainda são intensivos em geração que que tem uma emissão muito elevada e os fatores de emissão do gás natural são muito mais baixos tanto do carvão quanto do do que o óleo mas é o que nós vemos e aí voltando até porque isso é um ponto importante do ponto de vista da matriz energética brasileira o BNDES foi e é o elo que transformou a matriz a parte de eólica solar e agora o que a gente está olhando a gente está olhando para o hidrogênio verde por exemplo então a gente sempre tem todas as nossas atenções voltadas para essas linhas transformadoras hidrogênio verde solar que a gente ainda precisa fazer muito e o gás como uma ponte de transição para esses setores específicos que ainda são muito emissores esse é um posicionamento que até público do banco então não é isso não tem nada além desse aspecto se eu aproveito aqui obrigada que eu vou aproveitar aqui duas questões eu acho que temos um pouco de tempo nós fizemos uma discussão semana passada com a Cláudia diretora do NDB não é? vocês se conhecem muito bem ela trabalhou no banco também no BNDES e ela estávamos discutindo que os projetos que são na articulação NDB e BNDES todo o processo é do BNDES não é? todas as salvaguardas todo o acompanhamento do BNDES então não é? não sei se tinha várias perguntas naquele momento se vocês acompanhavam efetivamente esses processos sobretudo aqueles primeiros financiamentos que teve sobre eólicas ou eólica foi eu acho que de repente aqui poderíamos ter algumas perguntas sobre isso vocês fizeram acompanhamento desses processos desses projetos que não sei isso seria interessante um pouco discutir sobre isso isso é a primeira a segunda tem uma aqui vamos fechando talvez tem uma pergunta sobre o fundo Amazônia um pouco para saber como está o fundo Amazônia isso eu acho que é uma pergunta nacional todo mundo se pergunta como está o fundo Amazônia e quais são os desafios e quais são as problemáticas que tem hoje o fundo a perspectiva é futuro não é? que eu acho que isso é importante tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante na discussão mais do clima que é da Liz Lacerda que lá se o banco trata a integração das agendas de adaptação e resiliência no ponto tanto externalidades positivas quando o condicionante de concessão no financiamento bem específica mas eu acho que ela é interessante pela discussão e pela digamos pela conjuntura da questão climática que acho que isso é importante pode ser assim vamos lá primeiro sobre o acompanhamento o banco faz sim o acompanhamento dos projetos tanto não só os do NDB mas também todos os de captação internacional a gente faz não só o acompanhamento dos projetos em si da implementação deles como no caso desses grandes projetos todos eles tem os seus planos que vem apactuados junto principalmente com os com os órgãos reguladores ambientais a gente faz o acompanhamento dessas desses planos dos empreendimentos qualquer coisa que aconteça a gente não só remete ao a quem está trazendo dinheiro na verdade de quem a gente está captando como tomas as as devidas as devidas ações no âmbito do contrato a gente pode suspender liberações a gente pode eventualmente em casos extremos até rescindir o contrato então assim a gente tem as salvaguardas contratuais que a gente utiliza nesses momentos é aquilo que eu falei a gente tem um processo que ele acaba sendo descentralizado então vamos lá esse é um ponto importante internamente isso é um trabalho que é feito descentralizado pelas não existe uma unidade única centralizada que faz o acompanhamento isso é feito por cada equipe então tem lá a área de regia eles que fazem o acompanhamento tanto do projeto quanto do contrato então isso acontece em todos em todos todos eles de forma bastante assim até bem a gente tem hoje tem um sistema de acompanhamento que antes não existia o banco tem tem avançado bastante nos instrumentos a gente ficou muito tempo parado parado no tempo mesmo a gente tudo muito manual tudo muito escrito hoje em dia mais tecnologia na informação mais bases de dados mais fotos de satélite que é pra ver as contas e da campo isso isso acontece é e e sobre a questão da da adaptação isso é um é um ponto interessante importante não só do ponto de vista do banco se você pega as políticas de adaptação no Brasil não só federais mas também as estaduais tem alguns estados que criaram políticas estaduais de adaptação tipo o estado de São Paulo com uma política de adaptação acho que desde 2010 boa parte delas assim quando a gente pega a questão de adaptação é muito vinculado a o grosso deveria ser vinculado a instruções instruções códigos de obras é é zoneamentos então onde assim minha visão pessoal tá onde que você deveria incorporar de forma bastante estrutural as questões relacionadas à adaptação e o que é adaptação aí também pra quem não convive muito com a agenda climática é e resiliência né porque são palavras que às vezes nem todo mundo tá tá acostumado adaptação e resiliência significa o seguinte como que aquela infraestrutura ou aquele aquele empreendimento ou aquela cidade ela é capaz de lidar com esses eventos climáticos extremos então se você não tinha chuva naquela região e por conta das mudanças climáticas tá começando a ter muita chuva e nunca existiu inundação e agora tem que existir inundação como que você se adapta a essa nova realidade de que tá tendo mais chuva e tá tendo mais inundação ao mesmo tempo a parte de seca ou a parte de ventos mais fortes como que aconteceu no Rio Grande do Sul destruiu alguns aerogeradores também bom a gente então vamos lá o que eu comentei primeiro tem esse ponto né que eu acho que o locus mais adequado até pra poder se discutir de forma mais séria a parte de adaptação e resiliência é nos planos nos planos diretores e nos e nos códigos de obras por exemplo eu acho que aí você vai na raiz da questão e do ponto de vista do financiamento vamos lá como que se dá o financiamento a infraestrutura geralmente essas grandes infraestruturas elas vêm de um projeto um edital de concessão ou de o financiador ele entra numa fase já rolou tanta água antes já teve edital já teve projeto executivo já teve contratação com o ente concedente então já assinou o contrato com o ministério já assinou com o estado já assinou com o município quando você vai entrar pra financiar você já tá num momento em que você tem pouca ingerência em questões estruturais complexas porque isso pode incorrer inclusive em pedidos de ajustes no edital que isso deveria estar no edital não estava no edital então assim é algo bem complicado mas no fim das contas o que a gente acaba fazendo o que a gente fez por exemplo em relação a adaptação como banco esse ano seca extrema nunca a gente teve uma seca tão grave quanto a que a gente tá tendo agora e isso é fruto eventualmente desse processo de mudança do clima que tá acontecendo de forma mais acelerada quais são os projetos mais impactados com relação a isso projetos de saneamento e projetos de hidrelétricas que tem o seu sua fonte de recurso diretamente vinculada à existência da água se você não tiver a água você não vai ter fonte de recurso não vai conseguir pagar o financiamento vendo essa situação a gente esse ano adotou uma prática para todos os contratos por exemplo das hidrelétricas a gente pactou uma renegociação a renegociação dos contratos para conseguir equalizar com o fluxo financeiro que que é o possível agora dentro da capacidade de geração de energia que elas têm isso é um impacto direto das questões relacionadas por exemplo a resiliência ou adaptação então a gente tem essa ainda é uma agenda que eu vejo no Brasil ela ainda não é uma agenda que tenha um corpo em si de uma agenda nacional robusta da adaptação mesmo da resiliência onde a gente conseguiu fazer muita coisa e o banco se destaca o Aireno sabe disso por exemplo na convivência com o semiário a gente sabe que a condição por exemplo no semiário do Brasil é uma condição semidesértica isso está ficando cada vez mais grave e um dos programas mais importantes de convivência do homem em situações como essa é de você ter por exemplo programas de cisternas e a gente conseguiu ao longo dos anos implementar mais de 30 mil cisternas de produção esse é um esse é um tipo de projeto vinculado à adaptação mas num conceito da adaptação a regiões que estão se tornando semidesérticas ou desérticas então esse é um outro ponto que a gente em termos práticos assim é onde a gente tem maior resultado a demonstrar é nessa parte vinculada a convivência com o semiário e de coisas que deram certo e a gente está expandindo agora para outras para outros outros segmentos assim a gente chegou a discutir bastante Marilena você perguntou do fundo Amazônia e eu esqueci de te responder mas eu vou responder situação hoje a gente tem uma série de projetos que estão contratados estão em andamento então os projetos contratados do fundo e que não são poucos eles estão em execução estão em andamento estão fazendo entregas então a gente tem aí contratado e ainda não desembolsado por exemplo a gente fala isso as pessoas não têm a ordem de grandeza a gente tem mais de 400 milhões de reais ainda para ser implementado não é que já desenvolve que assim que ainda está em caixa está sendo desembolsado ou seja ainda tem muito recurso acontecendo sendo implementado com ações sendo entregues com contratos sendo executados o que hoje está paralisado é o recebimento de novos projetos hoje não já está paralisado desde 2019 em função principalmente das negociações do governo brasileiro com os governos dos doadores que ainda não estão completos então o que a gente pelo menos ali do ponto de vista do departamento próprio banco a gente acompanha esse processo de negociação com distância porque na verdade é uma negociação entre países e no momento em que isso estiver concluso a gente vai estar pronto para começar a analisar inclusive os projetos que estão ali aguardando a análise então e a gente não tem como prever então não sei mas eu só posso dizer que a gente já tem muito trabalho sendo feito de fato que está em implementação e que ainda tem não só recursos mas ações a serem entregues relativamente grandes perto do quanto a gente vê dos orçamentos à disposição é um valor significativo para os próximos anos nossa olha o tempo passou voando obrigadíssima eu sei que você tem outra reunião tinha uma reunião nas 18 já está atrasado tem outras perguntas aqui mas poderíamos deixar para outra oportunidade este é um tema complexo bem amplio e que na verdade todo mundo quer conhecer um pouco mais a profundidade e como você mesmo falou não todo mundo conhece vocês mesmos estão nesse processo de publicização digamos o que está fazendo essa área o que está fazendo o banco eu acho que esse é um dos elementos mais importantes e os instrumentos que a gente quer conversar então talvez podemos marcar depois de outra uma outra conversa com mais tempo continuar esta discussão queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco são muitas perguntas todo mundo está se queixando aqui que eram muitas perguntas eu sei que são muitas perguntas mas com certeza vamos ter a oportunidade novamente de ter o navio aqui conosco conversando então navio obrigada por aceitar por estar aqui e obrigada todo mundo que nos acompanhou hoje nesta tarde e bom até uma próxima oportunidade falando para todos que fica a gravação fica e com certeza vamos ter outras oportunidades de conversar e de discutir aqui sobre este tema obrigada navio então e obrigada a todo mundo boa tarde para todos e para todas tchau 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 gente abração